e fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ar que galera confesso a vocês que estava eu estava muito mais muito com vontade demolição permitida cara vamos demolir aqui então não dá para pegar dá dá não preciso de carvão confesso a vocês galera que eu tava muito mais muito a fim de jogar ar que tava muito a fim de trazer aqui de volta para o canal mesmo que não seja no meu servidor mesmo que a pessoa vai falar depois aí metralha agora tá no oficial tá no pv e tal cara eu tô no pv tô curtindo agora eu não tô estressando tá tô aqui de boa na lagoa e mano tá muito bom então tô convidando vocês para entrar no novo servidor primitivo plus na na eu acho deve ser isso é primitivo plus 16 pv cara eu tô jogando muito aqui tô construindo minha base cara olha que eu entrei no servidor a e lembrando estamos no terceiro episódio valeu pelo feedback de vocês cara o feedback de vocês ultrapassou a marca que eu queria cara chegamos a marca de 100 likes e cara que que vocês acham de aumentar um pouco mais 120 likes nesse terceiro episódio cara seria muito bacana de vocês ajudar a gente aí nos comentários para fazer essa série funfá algumas pessoas perguntaram tu vai colocar alguém na tribo cara vou sim eu tava vendo sozinho mandorinha sozinho não faz verão mas vou estar colocando né algumas pessoas não todo mundo porque se eu vou colocar todo mundo aqui vai virar bagunça cara então algumas pessoas tá colocando outras pessoas não mas também galera deixa eu ver aqui dá para mim fazer já alguma foundation vou fazer as minhas foundations porque é o seguinte cara consegui argila não sei nem como que eu consigo argila assim do nada cara mas eu consigo eu consigo argila vou lá colocar para vocês lá na minha base no segundo episódio no caso a gente tinha conseguido fazer a nossa primeira casa de palha cheguei aqui tinha sido morto por uma cobra cara cobra destruiu minha casa e me matou então cara o que que eu posso fazer velho que que eu posso fazer cara se a cobra destruiu minha casa meu deus do céu mas galera tá muito de boa entendeu jogar assim logicamente que recursos são mais difíceis construção é muito mais difícil mas a gente tenta cara deixa eu ver o que que eu preciso eu vou precisar fazer algumas foundations vamos ver aqui preciso de palha e madeira vamos pegar palha e madeira galera enquanto isso galera eu vou dando uma desperta logicamente que não dura tanto tempo mas eu vou guardando sempre essas duas frutinhas aqui no baú ela dura o que deixa eu ver 4 minutos galera não dá muito tempo mas vamos ver se eu consigo guardar o maior número possível que a intenção né se der tempo seu que eu vou passar primeiramente a base para madeira depois eu vou estar pensando em domesticar um bicho então preciso passar pelo menos essa parte aqui galera aqui ó eu taquei tem passar o teto tudo certinho coisa linda velho coisa que não vai demorar e depois a vítima de hoje vai ser esse traque aqui que eu vou estar subindo naquela pedra se eu conseguir fazer os testes primeiro e galera hoje vai ser mais ou menos aí um sistema de dicas para vocês aí como né não se lascar sozinho cara porque meu cara pensa num cara que tá completamente perdido aqui né eu tô perdido na floresta tô tentando fazer o que eu posso aqui mas sozinho não dá então por isso que a gente tem que colocar uma galerinha na tribo cara não tem como e meu fazia tempo tempo mesmo que eu não jogava arco basicamente depois que eu fechei o servidor não joguei mais aqui galera e o servidor eu fechei né muitas pessoas perguntaram por que tu fechou o servidor porque é você quis fechar o servidor qual foi o motivo cara você tava desanimado você não gosta mais dos seus escritos não cara eu apenas fechei porque eu tava desanimado de receber algumas mensagens que deixava a gente triste só que depois algumas pessoas vieram e falaram e não tem que ligar para isso não cara não tem que ligar tem que fazer o teu trabalho tá faça o teu trabalho independente do que os outros falam leve para o lado do divertimento canal então eu comecei a pensar refletir e ver que realmente cara a partir do momento que você começa a fazer vídeo no canal e o começa começa a ficar estressado cara para para porque já não te tá não tá mais te fazendo feliz tá te pilhando tá te deixando nervoso e tal então galera basicamente isso né que eu queria falar para vocês então bora lá vamos pegar madeira madeira que eu tô precisando e eu vou tá fechando toda essa parte aqui galera para vocês entenderem eu vou tá fechando toda essa parte eu gosto dessa parte do do da aqui ó porque é onde eu tenho acesso a metal ali né subir nessa montanha temos metal deixa eu ver mais para frente ali temos um cão né então quer dizer é um lugarzinho bom para tá fazendo base tal deixa eu ver se dá para fazer mais alguma foundation não cara não é para trocar não é isso e vamos trocar de volta aqui que eu não posso ficar com esse negócio aqui no coisa eu vou colocar a fabricação aqui deixa eu ver aqui que eu preciso mais de madeira cara oitenta madeiras galera oitenta madeira é coisa para caramba no oficial aonde eu vou mostrar aqui para vocês deu uma pancadinha veio duas madeiras e duas palhas lá cinco madeira em nenhuma palha então quer dizer o negócio é complicado velho no oficial o cara tem que ter sangue nos olhos e e particularmente quando a pessoa joga assim né forever alone né aqui sozinho então o que que acontece aí sim que o cara tem que jogar um pvê porque o pvê galera como que funciona pvê muitas pessoas vieram perguntar também pra mim galera lembrando que as perguntas eu vou estar respondendo nos twitters tá então segue a gente no twitter lá pra gente tá fazendo um bem bolado no twitter então você quer fazer uma pergunta faça uma pergunta no twitter vou estar respondendo e a gente vai ver o que dá pra fazer algumas pessoas perguntaram o seguinte metálico qual a diferença do pvê e pvp o pvê galera é um sistema mais é aonde a pessoa tem pode estar jogando sozinha né no caso ou também pode ser aquele sistema é no caso pvê né aonde a pessoa pode estar jogando sozinha sem ter problema de ser raidado ser é ter tipo assim contato com outros players o único problema maior que você vai ter aqui são os animais selvagens isso daí não tem dúvida galera você vai estar andando pelo mapa de repente você encontra um rex ou um um carnotauro aí o que que acontece já era velho ele vai te matar mesmo e não tem não tem choro agora no pvp galera a única coisa que você tem que se preocupar com tudo com tudo vocês pensam que eu ia falar que tinha alguma coisa que não precisava se preocupar a única coisa que você não vai se preocupar são com os peixes né não tô falando tubarão galera não venha falar tô falando peixe aquele peixe que não faz nada que só fica nadando aí sim você não precisa se se preocupar mas com o resto galera tudo tudo que se move no mapa você tem que se preocupar o pvp no caso é uma sistemática mais hardcore quando você tá no servidor oficial galera você ficou offline é a pessoa entra né na tua base consegue destruir tem a evolução do c4 tem evolução do do como é que de repente ele vem acha uma brechinha entra na tua base leva tudo e você a hora que acorda acorda desanimado porque você foi raidado novamente então basicamente é isso galera que acontece muito das vezes a comunidade do ar que eles são muito muito avançados tem que dar o parabéns porque galera eles estão jogando de uma forma que basicamente não tem o que falar estão jogando e estão evoluindo é cada base maior do que a outra é cada base uma mais monstruosa que a outra então não tem como galera a pessoa jogar e não mostrar o seu potencial e é isso que acontece às vezes no pvp acaba ficando meio que monótono para algumas pessoas que não tem tanta experiência do no pvp igual tio metralha né e aí o que acontece a pessoa acaba desanimando acaba desanimando quer sair do servidor e e não joga ainda mais entendeu então basicamente é isso que eu queria falar para vocês sobre como funciona mas lembrando galera aqui é legal um pvp de vez em quando vez em quando você jogar e tal bagunçar com a tua galera entrar no servidor trocar ideia cara é muito gratificante mas tem os seus lados negativos também galera deixa eu dropar isso daqui cara deixa eu ver aqui tá faltando bem pouco para a gente está habilitando mais aqui algum alguns pontos de experiência eu tá eu preciso ver aqui se já vai me deixar liberar cara eu acho que não vai cara eu precisaria liberar o teto galera aqui ó não esse daqui galera desculpa plataforma de madeira cara eu precisava tá liberando ela então se eu conseguir liberar já vou tá fazendo depois a gente vai atrás de couro olha tá faltando 40 coro será que a gente tem então temos 27 coros ali temos mais um 28 coros galera 28 coros para estar fazendo a nossa cama e essa argila aqui cara eu vou colocar dentro do balde aqui dentro do coisa aqui caramba deixa eu ver aqui então galera fundeixo não preciso fazer mais preciso fazer os batentes a porta só que para mim tá fazendo isso daí galera vai demorar um pouco cara eu preciso agilizar então vamos vamos atrás de couro para fazer a nossa cama o que vocês acham acho que é melhor né a gente pega a nossa cama faz a cama fica na boa aí a gente fica sem dor de cabeça do pessoal do da molecada vem aqui e bagunçar como assim metralha mas você não falou que pv pv não tem problema cara se o cara atrair um bicho para tua base creio eu que destrói cara porque eu fiquei offline uma cobra destruiu minha base entendeu olha conseguimos o ponto e deixa eu ver aqui cara eu vou aumentar o dano dano aqui a gente precisa cara vamos lá plataforma cara não deu ainda qual que é o level que eu tô tô no level 9 qual que é o level que libera a plataforma é muito difícil ou sozinho aqui e requer level 10 level 10 eu consigo liberar então vou economizar os pontos e vão atrás de couro para fazer nossa cama lá pelo menos a gente fica tranquilo e não tem dor de cabeça galera porque meu eu tô cansado já de morrer 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 e acabou aí você chega olha ver que o sonho foi destruído cara nossa mas é até até complicado de falar para vocês porque quantas vezes eu morri e os peixes galera no quando eu comecei a jogar é ele dava ele dava uma certa quantidade de cor ele dava cor e carne agora não agora ele não sei se ele dá falar tem um peixe lá só que eu não vou nem enfrentar cara e eu achei outro barco galera tá vendo ali tem um barco ali e tem outro ali na frente eu vou ver se aquele outro dá pra gente tá coletando ele olha lá uma canoa não sei se é minha não sei se é uma que eu peguei já eu vou dar uma olhada se for já vou trazer aqui para perto vamos ver e os caras estão fazendo base para todo mundo é lado aqui ó divisão cara deixa eu ver aqui galera deixa eu ver se é minha não não é minha cara não é minha acho que alguém deve ter achado já vamos ver se a gente acha cor por aqui ó tem uma oca de índia aqui ó e tem couro secando o que eu acho engraçado galera é que olha só cara algumas coisas que eu vou estar mostrando para vocês no canal por isso que é interessante eu tá mostrando para vocês isso daí galera para vocês entenderem como funciona e a gente aprender junto né deixa eu ver aqui cara se dá para dar uma demolida aqui não dá o cara tem divisão aqui ele tá cara ele ele matou todo respaldo de bicho ali também o filha da mãe eu quero saber como até uma caixinha de correio eu preciso só fazer minha cama galera só isso a mano eu vou matar esse bichinho aqui vamos aí vamos recuperar a estamina e vamos tentar cara cadê tem tem mais algum bicho por aí eu ouvi um parasauro gemendo aí level 10 cara level 10 a gente consegue não bate em mim não cara eu só quero eu só quero 13 couro seu e aí e aí morreu já era cara foi muito quantos couro couro eu não quero carne velho eu não quero carne eu já disse vai vai me dizer que ali na frente ali é um a cara um réptor é um réptor e ele vai me matar cara deixa eu ver se eu tô com a fundeixo aqui ainda eu preciso levar a fundeixo de volta não vou perder galera vou morrer para esse para esse réptor aí não vai dar nem mega deixa eu dar a volta aqui e vou levar a ver se eu acho algum bicho aqui também né vai que acha um parasauro algum bicho aqui que dê para mim tá matando aí a gente já mata cadê não tem nada cara não sei que que tá acontecendo com os bichos desse mapa aqui sumiu tudo olha só que bug bizarro não dá para matar galera quando é pv ó galera não mata não mata não tem jeito deixa eu ficar aqui com a minha pai aqui porque senão daqui a pouco vem aquele réptor lá encheu o saco aí acabou acabou de metrar não dá nem nega deixa eu ver aqui vamos ver se o que que o peixe vai dar para a gente cadê o peixe ah o peixe tá na minha mão cara cadê ele foi para o inventário já caramba cadê o peixe velho deixa eu põe a câmera aqui só para ver é o peixe sumiu eu matei ele sumiu ah não tá ali tá ali tá ali vamos pegar vamos pegar a carne dele olha galera não dá mais couro só da carne isso daí é complicado para a gente porque cara imagine que nem eu tô louco atrás de couro eu tô precisando muito de couro que que aquilo cara vamos vamos vascurar vamos ver se deixa abrir aqui pelo menos não deixa cara deixou palha não quero palha palha é muito fácil tá pegando olha comp velho cheguei cheguei comp level 52 tu vai ser difícil de matar mas eu vou matar aí mais uma aí matamos caramba velho tá 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 zica 2 coros 5 coros vai mais coro cara mais coro 8 coros show 9 coros temos no total já já dá para gente eu vou levar direto lá na base cara não quero nem saber quero nem quero nem saber quem pintou a zebra de de branco e preto só vou eu só vou chegar ali na minha base ali e guardar depositar esses coros aí se eu não achar nenhum réptor e eu vou esvaziar meu inventário galera porque eu vou dar uma de louco eu vou me arriscar eu vou enfrentar o réptor eu vou passar ali e vou enfrentar esse réptor é porque cara é complicado ele vai me dar trabalho de novo ele vai ele vai me dar muito trabalho então a gente vai ter aí mano aí aí nem preciso nem preciso enfrentar ele ele já tá aqui não cara não não réptor level 20 velho ele já tá ali mano morri não fiz minha cama filha da mãe cara e eu sabia que ele ia me dar trabalho velho não 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 caraca velho já perdi totalmente o ânimo cara já perdi completamente ainda ainda para ajudar eu vou eu nasço ainda dentro da base de um camarada ah velho não brinca comigo cara deixa eu voltar lá vamos ver se a gente consegue recuperar os meus itens recuperar os meus itens ah não cara oito couro perdi o por isso que eu falo para vocês galera é complicado jogar jogar sozinho velho cara réptor velho e agora agora mano agora é voltar lá e né e vamos ver qual é que é aquele réptor me deu trabalho tinha mais um lá na frente não sei se vocês conseguiram ver cara a estamina é é péssimo aqui no início mas galera é o seguinte cara eu não vou mais encher o o vídeo aí cara já já não tem muito que fazer os cara o réptor réptor maldito acabou fazendo coisa que não devia cara pelo amor de deus velho eu não acreditei nisso nem nossa a hora que eu vi que eu escutei os passos atrás de mim já levei a primeira bocada e não deu mas nega cara aí eu perdi tudo velho até eu chegar lá já vai dar o tempo de dele destruir vai ficar o meu loot lá no chão ou ele vai comer o meu loot aí eu tenho que matar ele de qualquer jeito cara eu vou fazer o seguinte deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui vai cara faz alguma coisa aí vamos pegar mais algumas coisas aqui galera fiz fiz a picareta já fiz a picareta já tá de bom tamanho aí eu vou voltar lá na base cara eu vou ter que voltar não vai ter jeito vou quebrar um pouco aqui das coisas aqui já vou pegar vou fazer o machado também aqui é bem rápido galera a gente faz as coisas aqui bem rapidinho só falta até item né pegar alguns silax vamos pegar mais madeira fiz dois machados tão nervoso que eu fiquei galera fiz mais outro metralha tá parrudo cara vamos pegar aqui pegar um pouco de madeira e vamos voltar lá galera quem sabe a gente consegue tá pegando fiz um uma spear ali né uma pike de pedra vou fazer umas par dela aqui cara vou fazer o máximo que der aqui e vamos voltar pra lá quatro galera eu acho que quatro é o suficiente vamos fazer a touca aqui faz logo cara e ali galera tá vendo ali em cima ali ali é o lugar da morte galera ali é o lugar da morte e ali é o lugar onde eu vou recuperar meus itens cara não vai ser assim que ele vai pegar deixa eu ver é isso aí mesmo né galera localização ali na frente né cara nossa imagine maior sacrifício pra mim conseguir pegar minhas coisas pegar todo o couro que eu precisava e vir ah couro vai morrer cara não tem jeito velho desculpa desculpa mas eu preciso eu preciso do teu couro pra não acontecer o que tá acontecendo agora cara eu preciso fazer minha cama vai vai para aí pegar o couro dele galera então vamos vamos lá porque vamos lá três couro cara três couro e agora é a hora velho agora é a hora nós vamos lá tem um raptor lá andando eu não sei se é o mesmo galera eu vou precisar e pior que se eu atravessar isso aqui tá cheio de piranha olha a armadilha de peixe cara 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 eu tô sem estamina e tô dando a de louco né deixa eu voltar lá deixa eu recuperar a estamina eu vou ter que atravessar reto aqui galera pior que tem peixe tem piranha tem de tudo e agora galera o que que vocês me dizem galera o que que vocês me falam galera então é o seguinte galera eu vou deixar para o próximo episódio eu vou estar gravando ainda eu vou estar dando continuidade na minha gravação tá espero aí que vocês consigam deixar aquele likezinho maroto aquele favorito e cara procura aí do meu loot dá uma olhada aí no camarada espero que vocês gostem like favorito